Então, existe, tanto em Dostoevsky quanto em Talistói, uma dimensão de espiritualidade que é de uma procura anímica, filosófica, em contraste com as questões da vida fundamentais. Essa é a espiritualidade que eu chamaria de espiritualidade maior, que muitas vezes, tanto para Dostoevsky quanto para Talistói, independem, eu diria que mais para Talistói do que para Dostoevsky. O Dostoevsky foi ecumênico em explorar o cristianismo e existe, por exemplo, no meu livro, na minha tese de doutorado, Dostoevsky e a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo. Ali eu aproximo Dostoevsky, não da cristianismo ortodoxo, mas do espiritismo. Agora, o Talistói foi um leitor contumaz do budismo. Então, nós vemos uma discussão ecumênica nesses dois autores. Isso é muito importante.